Ora, a perna... Esse chute colocado do Félix é muito legal. Sim. Ih, caralho! Tá nervosinho? É eu, hein. O Lucas passou? Ai, ajuda lá! Boa, porra! Nossa, eu achei que veio o carinha aqui. Faz o Fredão! Foi o Fredão! Nunca critiquei! Tô falando que esse Fredão é bom, Roberto. Cara, eu quase chutei paralelo, tá? Ele perdeu o gol. Ah! Vai entrar! Vai entrar, papai! Porra! Tava esse passezinho de bike começando a jogada. Ih! Vai clipar! Pela graça do lance, vai clipar! O cara vai clipar os 90! Fica com ela pra tranquilizar de vez, Caio! É, tá precisando dar uma respirada. Porque a defesa anterior foi expectativa... Caralho, vamos, Nicolas! Que golaço! Que golaço! Porra! Olha o Instagram dele aí, Gacuzinho! Não! Olha o Instagram dele aí, moleque! Cê é moleque! Não! Não chega! Cê é moleque! Cê é moleque, cara! Vai! Substitui aí! Pausa, substitui! Chega! Chega, chega! Chega! Chega, você tá acreditado! É, tu tá te falando, Thiago? Tira! Pô, ainda tá ali isso? Ah, mano! Vai ficar a partida toda! Não, não é possível! O intervalo vai sair, pô! Pra mim, tá normal usar! Pô! Saiu! Cima! Ah! Meu Jesus! Meu Paz! Puta que pariu! Ai, mas o Cristiano Ronaldo é 70% dos gols! Puta que pariu! Pô, nossa! Muleque! Eu fico! É um telé... Moleque do céu! Que céu! Poxa! Não! 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 Roberto! Arthur! Meu Deus! A gente tá muito móvel, mano. Tá muito gol que a gente perde. Por que que eu fiz isso? Mano! Mano! Moleque, o filho faz gol até quando eu der erro. Expulsa! Amarelo! Olha só que marginal! João Paulo! João Paulo! João Paulo! O que foi? Fiz um gol de falta absurdo, João Paulo! Eu vou ter que sair da pára e entrar de novo que o compartilhamento ela bugou. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Eu sou um gênio, cruxo do cruzado! Que pariu! Eu sou um gênio! Me chamam de Zico, de Petkovic. Caralho, Rodrigo, eu sou um gênio. Cara, primeira vez jogando com esse moleque aí, Rodrigo. Primeira vez jogando com esse moleque aqui na Elite. Corre, chega. Corre, chega. Cara! Alguém viu isso? Eu sabia. Que papinho. Aí já é demais. Caralho! É o quê? Eu ri! É o quê? Aí já é demais. O Gogo pelando o fe... Cara, eu sou foda! Tem que falar, cara, você é foda! Tem que falar, você é foda! Você é cagou! É o quê? É o quê? Meu Deus! Caralho, que golaço! Que estranha é essa? Moleque, que golaço! Eu sei! Já avança para o campo inimigo! Manho! 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 Não! Ah, tá! Não adianta, não adianta, eu não vou! Eu vou cruzar. Eu vou cruzar, tá? Eu vou cruzar aqui. Vamo! A gente cruzou para cima e fez gol de letra. Moleque, foda-se! Nada. Não, não saiu ontem. Ficou jogada, Roberto. Foi mal, mano. Que golaço, Neymar! Muito bem gozar a Kane. Que golaço, Neymar! Que golaço, Neymar! Vamos! Lembra o que eu fiz? Meu Deus! Cara! Ah, é tudo pro lado. Meu Deus! Meu... Meu... Você viu que rev windy na lambreta? O que pariu? Eu não vi que eu dei uma lambreta, você pode mandar me internar. Caralho, moleque, eu vou te falar Ponto esquerda e usar o som no ataque Meu ponto esquerda tá grilis 86 Não, atire isso aí agora, pelo amor de Deus Mano Nossa Fala dele, ó pau no cu Fala dele Fala dele Foi igual o da Champions, quase Exato Olha isso, e humilhando todo mundo O KPM não achando nada Outra contusão Outra contusão Vou cruzar lá, ó Você vai meter uma bike, tá? Tá, tá O KPM não tem resistência à lesão, ó Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gol mais bonito que eu fiz no FIFA E não faz a porra do compartilhamento Filho da Lula Não lembro qual foi, não lembro qual foi o gol do Maradona Deixa eu ver qual foi o gol do Maradona Ah, meu Jesus Moleque, foi um golaço também, mano Tu deu o elástico abisso, ó Tá vendo, João Paulo? Isso, eu acho maneiro Tu viu? Ele deu o elástico no cara Isso, ele deu o elástico E o Maradona de costas, foda-se Tava virado pro outro lado Eu só apertei o quadrado virando pra baixo Gol E, para fechar com chave de ouro Eu chamei o Maradona Eu mirei lá Eu falei, Roberto Sim, ele falou Maradona na bola Que é isso? Moleque Que é isso? Que que é isso? Isso que fé que a gente tava Falei, vai lá Olha a bola do Maradona Falei, vai lá que é de bike Moleque, olha isso Que que é isso? Muito, mano Que jogo maneiro, mano Pra estar do Maradona Que ver o grito que eu dei Olha ele, olha ele É, mas não Eu também, mano É aquilo, cara Tem jogador aqui Calma Nossa senhora Foi caneta absurda, mano Tu meteu de direita É, porra A gaveta Que é isso? Eu posso pegar qualquer zagueiro Da Premier League E botar ele, tá ligado? Uhum Sei lá Tô com cima Cara Puta que pariu Respeita caralho Puta que pariu Vamos Caralho Que pariu Pelo amor Moleque Eu fiquei mudo aqui Começou a fazer os drives Começou a fazer a jogada Eu falei Não vou falar Nada Me respeita caralho Ele voltou pra falar Essa merda mesmo Pois é, pois é Tá aqui com ele Meu pai Maradona Gosteiro Meu Deus Só vale o gol bonito Não tinha angulo nenhum Mano, como é que o Maradona fez gol João Paulo Maradona é um deus do vutebol João Paulo Você tinha que estar treinando Quatro gols Tem que fazer compartilhamento dela Porque ele estava expulso Ah, então parabéns pra você Sei que ele não estava titular Estava Lucas Moura lá Estava porque ele estava Machucado O arcadro do Donnarumma Foda-se Donnarumma Moleque É um Maradona ruim de finalização Ruim, né? Ruim, né? Porra Caiu Ele escutou bem também, tá? De longe Ele escutou melhor que o Neymar Só pra você deixar claro Alá Alá Xalobá Ruim, Leymar ou Icardi Pode usar os dois, né? É, mas é tira em vapeira, né? Como é que é? Ele falou que eu posso usar os dois Meu Deus, outro gol com o Maradona Caralho, moleque Pausou? Pausou? Cara, o cara pausou, mano Com 10 minutos Maradona acabou com o jogo O Pico ficou primeiro Foi o Pelé É a disputa Depois o Kozico Ronaldo e Romário Moleque Que o golaço do Maradona O cara vai quitar Moleque Você não tem Cada gol Muito nova Que esse nó Ah, não Bom Vou gravar o gol aqui Que o meu nó Entregou Você fez o gol Dando uma roleta No goleiro Agora Outro time grande Mas o Ficcate ganhou Glória a Deus O time de guerra Pico de sacanagem Agora igual o Carlos Ah, ele deu o xalobá É o cara do normal Ouro não, prata É Caralho, esse elástico Ter dado certo Foi meio esquisito Caralho, essa boca Não, foi Não toca A sorte que eu tava pensando Nessa cobertura Antes de você tocar a bola Pra mim Senão não ia conseguir Senão Demorasse um segundo a mais Não dá pra cuidar essa cobertura Não faz Caralho Vamos Golace, hein Tão fazendo mundo golace Cara Caralho 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 Tira esse gol Caralho Filho da puta O cara ainda tá jogando Com três zagueiros Moleque, o que que é isso? Moleque, o que que é isso que eu fiz aqui? Aproveita o espaço Desce o Blades na ponta Gol Para desafogar a galera Sai o primeiro gol do jogo 1 a 0 Recomeça o jogo Bola rolando O Blades tá na frente Jonathan Davi Eles preservam a posse Tocam sem pressa Mas no final O time perde a bola Seguei O Blades vai se armando no ataque Defendeu Inacreditável O que faz o goleiro Que ponte Gol De quem segue atacando Ampliam a diferença Pra dois gols Pra recomeçar o jogo 2 a 0 No placar Linda enfiada Tem perigo Gol De novo O terceiro No jogo Ai Vai Ele tirou Atrás de mim Miru Meu Deus Gol de bicicleta Do Torres Caralho Ai eu O jogo aqui Já tá carregando Outra coisa Ai viu Pô o cara pulou Na hora da bicicleta Caralho Opa Que foi Vai 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 Cara Dá pra tocar Será Não sei É Ou dá pra fazer o gol também Vamos Olha o Rodrigo Olha o Rodrigo Cara É O Blades Chega bem Chega bem Para retomar a posta de bola Na defesa Por cima Pode levar perigo Leodelo Leodelo Sai Vai Mal Demais Corta Corta Bem Vai Bem Varane Da Tá Caçado Não É Se Vai Não Não É Pesado Né Obrigado.